Você sabia que o Conselho de Arquitetura e Urbanismo existe porque foi uma conquista dos arquitetos? E que o CAO tem como missão servir a sociedade? Criado em 2010, o CAO é uma autarquia federal e seus conselheiros são pessoas idealistas e que trabalham de forma voluntária. Bem, podemos dizer que é uma instituição com os seguintes papéis. Orientar o exercício da arquitetura e urbanismo, fiscalizar serviços ilegais, promover a ética profissional e atuar para melhorar a profissão. Em síntese, o CAO trabalha desde a formação do arquiteto, passando pela atuação profissional até os registros de seu histórico, garantindo a qualidade do trabalho e a segurança de todos. O CAO também atua na valorização dos profissionais perante a sociedade. O projeto Mais Arquitetos é um bom exemplo disso, mostrando que arquitetos e arquitetas são agentes transformadores do mundo em que vivemos. Se você tem ideias e contribuições a fazer, você também pode ser um conselheiro do CAO. Informe-se e participe das eleições 2023!